Eu tô confiando super Eu tô super confiando nossa ponte, tá? Eu tô gravando tudinho pra poder depois botar nos stories É, você pode... Escreto feliz ano novo, gente, vim pra trilha Quer dizer, vim pra praia Não, não, não Não, não, você pode... Você pode... Fica aqui, ó Fica assim Não pode, 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 não é? Eu tô vendo a morte Olha pra cima Olha pra esse lado Natureza Incrível Vamos chegar em algum lugar onde a gente não possa cair, quebrar a perna? Olha que bonheiro Não tem bonheiro Gente, eu vou tirar o áudio todinho do vídeo, então podem falar à vontade, tá? Eu tô vendo o ano Ah, tá Esse aqui é a minha partida É o... Tem água aqui embaixo? Tem água aí embaixo Ah, esse é o seu caínozinho na sala Sem problemas Não vai nadar não, meu filho Esse aqui é seu lama É lama? É seu lama Chegando na praia, gente Pau, pau, lá, lá Pau, pau, pau Dê que ela dá oi pra câmera Oi E indo pra praia Olha aqui Uma borboletinha Borboletinha Eu vou tecer Deixa a boca Que péssimo lugar pra gente sair Por quê? Porque dá direto no mar isso aqui Esse aqui dá no mar Isso aqui é um cais Os barcos Que gostavam ali E as pessoas desci Vamos por aqui Vamos parar aqui O que? Pari Isso, está lá Mas não dá pra descer Ninguém vai descer Aí, cara Ae Ae Ai Isso Atei 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 Tá bem, mãe Eu confesso Eu só caí longe Quanto uma vez Atei 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 Isso aqui Atei 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 Olha, brincadeira Não pare de muito Aqui Não pare de muito Não pare de muito Não pare de muito Não dá pra chegar Na rua não Dá pra descer Então vamos voltar E ter que ir Calma Não, eles podem ir Pra descer Lugar nenhum Não dá pra descer Não é só voltar E ter que ser Repetida Já tá bem